Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei com mais informações do Peixe, pra você que tá ligadinho no canal. E o Santos treinou no dia de hoje no CT Repelé e as dúvidas de Carilli praticamente estão resolvidas, hein? Você vai saber neste vídeo quem treinou na lateral direita e quem treinou como centroavante. O time titular do Santos, neste vídeo pra você, deixa o like, compartilha, se inscreva. Tá chegando a hora da partida decisiva Santos e Palmeiras, deixa o like, vem pro Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, antes de falar do treino de hoje, quero dar um recado pra você, quero falar da Mais Ágil. Na Mais Ágil você pode antecipar o seu FGTS com as melhores condições do mercado. Que tal pagar aquela conta que está te dando uma dor de cabeça danada, hein? Que tal realizar aquela viagem dos sonhos com a família e com os amigos? Pra isso você pode antecipar o seu FGTS com a Mais Ágil e com as melhores condições do mercado. Você que tá pensando em antecipar o seu fundo de garantia, é só clicar no link que está fixado nos comentários e também na descrição do vídeo. Que você vai falar agora com os representantes da Mais Ágil via WhatsApp. Ele vai te passar valores, condições, prazos, para que você decida pela antecipação do seu fundo de garantia. Então, é uma forma muito fácil e claro, você pode inclusive saber qual que é o valor atual do seu fundo de garantia para tomar a melhor decisão. Então, não perca tempo, vem pra Mais Ágil você também. O link está fixado nos comentários e também na descrição do vídeo. Mais Ágil, parceiro oficial do canal Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, o Santos treinou na manhã de hoje no CT Repelé. E olha, do lado direito a dúvida praticamente não existe mais. Aderlan será o titular do Santos, ele que concorre pela titularidade com o JP Sherman, garoto de apenas 18 anos e também com o lateral direito, o Rainer. O Aderlan é o escolhido, mais experiente, mais cascudo, jogador da confiança do treinador Fábio Carilli. Aderlan vai começar o clássico como titular. E na frente, Alfredo Morelos, o colombiano, 27 anos, será o titular na grande decisão do Campeonato Paulista. Julio Furti voltou a treinar em campo no dia de hoje, treinou com bola, mas ainda é um jogador que não está na sua melhor condição física. É claro que amanhã o Santos terá mais um treinamento na Vila Belmiro, treino aberto, inclusive com transmissão do Varanda. Mas será um treino leve, né? O treino de hoje foi mais intenso, o Santos inclusive treinou penalidades, né? Foi um treino tático, também tivemos um coletivo. E o treino de amanhã será um treino mais leve, um treino mais ali para soltar a musculatura, né? 24 horas antes da partida. Então, Furti, se for para o jogo, vai para o banco de reservas. Não será titular Julio Furti, a não ser que o Carilli acorde no domingo e queira o Furti como titular, né? Mas, em condições normais, Alfredo Morelos vai para o jogo. Então, o Santos está praticamente definido. João Paulo no gol, Adelan pela direita, Joaquim e Gil na zaga e Felipe e Jonathan pelo lado esquerdo. No meio campo, João Schmidt, Diego Pituca e Juliano. Na frente, Otero, Guilherme e Alfredo Morelos. Morelos, portanto, é o escolhido. O Carilli sequer testou a formação com quatro homens no meio campo, com três zagueiros. Não, o Carilli vai manter o 4-3-3 que vem praticando desde o início do campeonato e acredita que Alfredo Morelos é o melhor substituto para Julio Furti. Vamos aguardar, né? A gente vem falando muito sobre isso aqui no Varanda Futebol Debate, que o treinador Fábio Carilli é um treinador conservador. Ou seja, ele não é de fazer grandes mudanças se as coisas vêm acontecendo bem, né? Então, o Santos tem a segunda melhor campanha do campeonato paulista jogando assim. O Santos venceu o Palmeiras na primeira decisão jogando assim. Então, ele não muda. O Carilli não faz nenhuma variação tática comparando aquilo que nós vimos, né? Desde o início do campeonato paulista, ele acredita em Morelos e também acredita no lateral direito, a Derlan. E sobre o Palmeiras, o Palmeiras deve manter também os três zagueiros. Na tendência é que o Palmeiras de Abel Ferreira venha com a mesma formação que jogou na Vila Belmiro. Não teremos grandes mudanças. Talvez pinte um Gustavo Gomes ali na zaga do Palmeiras. Mas, olha, não deve passar muito disso, não. O treinador Abel Ferreira também deve manter o mesmo esquema tático que vem utilizando nos últimos jogos e utilizou contra o Santos na primeira partida na Vila Belmiro. É um jogo muito equilibrado. O Allianz Parque vai ter mais de 40 mil torcedores no próximo domingo. É um jogo dificílimo. E, olha, se o Santista está preocupado, o Palmeiras também está preocupado. Não tenha dúvida nenhuma disso, né? Eu entendo que é uma final de grande qualidade. O Santos deve, sim, tentar propor o jogo também. Não vai ficar todo atrás. É isso que nós temos ouvido aí, né? Estamos ouvindo internamente no Santos. O Carilli quer que o Santos jogue também. Não só se defenda, como também busque o gol. Acho que é uma arma importante do Santos também atacar. Porque a partir do momento que você ataca o Palmeiras, o Palmeiras não está com a bola, né? Ou seja, o Santos não pode entregar a todo momento a bola para o Palmeiras. Mas precisa tomar muito cuidado para não deixar espaços defensivos para o Palmeiras. Então o Santos tem que ser muito inteligente, né? Não pode partir com tudo para frente porque tem a vantagem. Mas, ao mesmo tempo, precisa tentar o gol. Porque se o Santos faz o gol primeiro que o Palmeiras, né? Abre o placar no Allianz Parque, aumenta ainda mais a pressão sobre o Palmeiras. E, claro, que o Palmeiras vai deixar espaços. Porque aí precisaria de dois gols para levar a decisão para os penais. Então, é um jogo de estratégia. É um jogo difícil no Allianz Parque no próximo domingo. E, olha, o coração do Santista já está batendo muito forte para essa decisão. Amanhã, o Santos treina no CT Repelé às 16 horas e 30 minutos. E o treino será aberto ao torcedor. Não haverá cobrança de ingressos, né? A entrada do torcedor vai acontecer a partir das 14 horas e 30 minutos. E o Varanda Futebol Debate vai realizar uma grande cobertura desse treino aberto com imagens ao vivo do treinamento, imagens do torcedor chegando à Vila Belmiro. A transmissão do Varanda começa amanhã a partir das 15 horas. Então, fique ligado que a transmissão do Varanda amanhã vai ser espetacular mais uma vez. E domingo, né? Domingo promete demais toda a cobertura do Varanda. Começando pela manhã com o Domingo Varanda, com aquele bate-papo gostoso, aquele pré-jogo logo pela manhã. E a partir das 16 horas, direto do Allianz Parque, o Varanda faz uma cobertura especial de toda a final. E olha, se o Santos for campeão, a cobertura promete virar o domingo para a segunda com o Varanda Futebol Debate. É isso, meus amigos varandeiros. Um grande abraço para todos vocês. Ligadinhos aqui no Varanda Futebol Debate. Amanhã, todos juntos acompanhando o treino do Peixe, a despedida do Santos, do seu torcedor, antes da final do Campeonato Paulista 2024. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau!